Mas eu sou só o melhor favelado Que tem o sonho de ser rico, rico não, bilionário Quero a família, os amigos, ser me forte, sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, rico não, bilionário Quero a família, os amigos, ser me forte, sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, rico não, bilionário Quero a família, os amigos, ser me forte, sempre ao meu lado